Bom dia, eu peço desculpas de antemão, a gente teve um problema com a saída da academia aqui do notebook. Eu preparei um laboratório para mostrar hoje a migração, como é que foi feita, e mostrar todo um case de como utilizar a ferramenta que eu vou demonstrar hoje. Infelizmente, a gente teve um problema aqui com o notebook. Eu vou ficar pelo evento hoje, até um pouco mais tarde, se depois alguém quiser tirar uma dúvida, ou até verificar isso rodando, eu vou estar aí à disposição. Então, vamos falar um pouquinho aqui de migração de Oracle para Postgres. Em 2014, eu fui convidado para participar desse projeto, um projeto de uma empresa aqui de Porto Alegre, que usava o banco de dados Oracle, em uma aplicação web, uma aplicação para o ramo jurídico. E estavam encontrando vários problemas, não só na questão de custo de licenciamento, como também em outros problemas de integração, performance. E eles, quando me contataram, já tinham feito um estudo, e já tinham decidido migrar para a Porto Alegre SQL. Então, a gente iniciou esse projeto em abril de 2014. Deixa eu passar ali. Então, aqui o cenário. É um sistema jurídico web. Aproximadamente, eles tinham um cadastro com uma base de 100 mil clientes, espalhados pelo Brasil. É um sistema mais voltado para o ramo jurídico, para advogados. Então, eles poderiam fazer monitoramento e o controle dos seus processos online. Existiam outros aplicativos satélites em volta desse sistema, que faziam a captura de processos dos tribunais de justiça, publicações de notas, notas de expediente, publicações de imprensa e notícias do ramo jurídico. Também ele integrava, junto com outras características, por exemplo, de agenda, faturamento dos escritórios, que eram os clientes dessa empresa. Infelizmente, eu não posso divulgar o nome da empresa, em função de razões contratuais do projeto, mas é uma empresa que de Porto Alegre tem essa característica, tem esse sistema. A base de dados, ele rodava em cima de um Oracle 11G, com um rack, com dois nós, aproximadamente com um tera de dados no banco de dados. Então, assim, existia um esquema principal, onde era concentrado o software jurídico, e outros sistemas satélites em cima da mesma instância, e tudo isso estava em torno de um tera, um tera e meio de dados. Existiam dados legados lá, que até não foram migrados na época, porque já eram coisas que já tinham, estavam só ocupando espaço lá na base. Pode passar? Então, os principais motivos, custo de licenciamento, então, estava ficando exorbitante, a renovação de licença, a questão de novas características, os novos filtros que eles criam no banco de dados também, envolvia licenciamento, então, quem trabalha com Oracle conhece aí como é que funciona. Integração entre sistemas internos e ineficiente, ou seja, existiam outras bases de outros sistemas que trabalhavam também com bases Postgres e bases também com MySQL, que também foram migradas depois. E existia também um gargalo de performance da aplicação, e o principal gargalo de performance da aplicação era a questão de modelagem, que a gente vai discutir aqui um pouquinho também, mais adiante. Alguns desafios dessa migração. Um cenário, uma janela de execução pequena, então, o projeto começou em abril, e nós tínhamos que migrar esses dados até dezembro de 2014, e nós tínhamos um deadline ali de menos de 48 horas para fazer essa migração. Porque o sistema, como ele era todo baseado em web, então, tinha muito acesso, o pessoal pedia para que o sistema ficasse online, tinham escritórios que baseavam totalmente o seu funcionamento em cima desse sistema. Então, a gente organizou para fazer a migração nos feriados entre Natal e Réveillon, um dos feriados, para ter o mínimo possível de interferência para os clientes. Reescrita de SQL, ou seja, a aplicação era escrita em PHP, e também tinha alguns módulos antigos feitos em ASP. Não era utilizado nenhum framework para essas aplicações. Então, o SQL estava dentro lá do arquivo PHP, estava empedrado, digamos, no código. Então, existia mais esse problema de reescrever, de fazer uma nova versão da aplicação, dessa vez, usando e adequando esse código SQL para rodar em Postgres. O comportamento da aplicação e demais integrações deveriam ser transparentes, ou seja, no momento que me virasse, tinha tudo que estava funcionando, tinha que continuar funcionando, o cliente não poderia ter nenhum tipo de instabilidade, tinha que estar o sistema ok, assim que tivesse dado o rollout. Alguns sistemas não tinham mais o código-fonte, então, sistemas satélites, como eu comentei, sistemas de captura de notícias, captura de processos, muitos sistemas eram feitos e colocados em execução, e não tinha um versionamento na empresa, ou seja, ficava na máquina do desenvolvedor, às vezes o desenvolvedor perdia, então, tinha aplicações que estavam rodando lá, e simplesmente não tinha mais nem o código-fonte. Então, a gente sabia que tinha que migrar algo, mas tinha que ser refeito do zero. E, como eu já te comentei, problemas graves de modelagem, aí entra de tudo, tabela sem sequer uma restrição, falta de relacionamento entre as tabelas que precisavam ter, falta de padronização de campos de valores, então, a gente encontrou de tudo lá dentro desse cliente, nessa migração. No título da palestra, fala sobre indo além do SGDB. Então, o que é esse indo além? No cenário desse cliente, tinham dois DBAs, dois DBAs Oracle, Oracle na equipe, só que basicamente eles ficavam na parte de operação e backup, não participavam do desenho ou da modelagem, da construção das aplicações. Então, isso ficava entre os desenvolvedores, os gerentes, e um líder técnico, mas o banco de dados era só um repositório, era só algo que ficava sendo construído, só se preocupava com isso no decorrer da construção. Então, não participava do desenho, da concepção do sistema. Aplicação em documentação e controle de diversão. Então, já comentamos ali, tinha aplicação .NET, aplicação PHP, que não tinha versionamento, estava na máquina, às vezes, do próprio desenvolvedor. Modelagem desenvolvida no decorrer da codificação pelo próprio desenvolvedor. Receio de utilizar soluções implementadas no banco de dados. Ou seja, como os DBAs não participavam dessa construção, e como também tinha toda a questão de custos de licenciamento, então, muitas soluções, que nem soluções de integração, que poderiam usar algumas filtros do banco de dados, acabavam não usando, acabavam fazendo uma aplicação externa para resolver, e não se pensava em utilizar o banco de dados não só como um repositório de dados, não só como apenas o lugar onde eu guardo os dados da minha aplicação. E isso gerava uma carga de retrabalho gigantesca na empresa. Pode passar, por favor. Então, assim, a gente começou a verificar como fazer essa migração. Então, como é que a gente poderia utilizar, numa janela pequena, um banco de dados que era um tamanho considerável, nós pesquisamos várias ferramentas, avaliamos a questão de usar, de repente, um FDW entre os bancos de dados. E, dentro das ferramentas, a gente conheceu o Hora2PG, Hora2PG, ferramenta livre que simplifica o processo de migração, desenvolvida desde 2001 por Gilles Darol. Ele é francês, então, se a pronúncia estiver errado, me desculpe. Ele participa de outros projetos do Proposks, o PG Badger, por exemplo. Então, aqui tem o site dele. Vocês vão encontrar bastante coisa que ele e a empresa dele contribuem para o Postgres, para o software livre. Motivos da escolha. Por que a gente usou o Hora2PG? Quantidade de esquemas, ou seja, não era apenas um esquema principal. Eu tinha, se não me engano, mais de 30 esquemas, a princípio, prontos para serem migrados. Precisavam migrar. O desempenho, eu precisava trazer uma carga grande, um lote grande de dados, no mínimo, o menor tempo possível. Migração de diversos objetos de forma transparente. Views, procedures, functions, packages, sequence, triggers. E a possibilidade de realizar ajustes durante a migração. Então, assim, depois, no Lab, eu ia mostrar isso, eu tenho maneiras de, dentro da ferramenta, mudar nome de campo, mudar nome de tabela, tipo de dados, reordenar posicionamento de campo dentro do banco de dados. Então, uma pena não ter dado certo aqui, que eu queria mostrar isso na prática hoje para vocês. Então, alguns problemas que a gente encontrou. O orco existe o tipo number, e aí você pode escolher de se dizer que aquela coluna vai ser tipo number e já era, tipo number. Só que qual é o problema disso aí? Você pode, como se fosse um numéric, sem nenhum tipo de validação. Então, assim, a gente tinha campos numbers que eram usados para valores, eram usados para armazenar inteiros. Então, às vezes, armazenava valor com duas, três, quatro, cinco, dez casas decimais na mesma coluna. Então, não tinha essa definição. O cara foi lá e criou tipo number. Tabela sem PK, mas com o MOUK. Então, assim, não tinha nem, não sabia, às vezes o desenvolvedor ia lá, usava, de repente, uma ferramenta, um wizard para criar uma tabela, e aí existia uma unique key, mas não existia uma primary key. Então, não tinha uma padronização. Para você ter uma ideia, existiam tabelas que não tinham nenhum APK, nenhum UK, mas tinham, e não tinham relacionamento, mas que tinham um campo código, como sendo o primeiro, e esse campo código, se você olhasse ele, fizesse lá onde tinha, você via que ele era o campo escolhido para ser a sua chave. Então, tinha tudo que era tipo de cenário. Dados duplicados. Então, assim, a gente teve vários casos onde não tinha relacionamento de tabelas, não tinha chaves, então, tinha lá duas cidades com código 1, via mão em Porto Alegre. E aí? Onde é que esse cara morava? Então, a gente encontrou vários problemas, assim, de dados duplicados, de coisas erradas, de falta de uma modelagem melhor no banco de dados. Estratégia do projeto. A ideia inicial era a gente fazer uma extração da estrutura do Oracle e uma importação no Postgres, mapeando os erros encontrados. Ou seja, a gente extrairia todo o DDL, criaria isso no Postgres, adaptando para os casos que tivessem que ser adaptados. A gente usou bastante scripts e funções de ajuste desses esquemas. Ou seja, a gente usou bastante consulta ao catálogo do Postgres. Então, até tem os modelos ali depois, se vocês quiserem dar uma olhada. Liberação do banco de teste para a equipe realizar mudanças no SQL. Aí, aqui, começa aquela coisa de ir além um pouco do banco de dados. Porque, como o código estava empedrado dentro do PHP, eles tinham que reescrever o SQL que estava lá dentro. E aí, até existiam ferramentas. Existe uma ferramenta ora.fc que ela reproduz funções do Oracle dentro do Postgres. Então, por exemplo, no Oracle eu tenho lá o NVL. Então, ele cria, digamos assim, uma função, então, ele cria um decode, que seria um case when no Postgres. Então, ele facilita esse trabalho. A gente optou por não usar isso. Para forçar com que os desenvolvedores, o pessoal que estava reescrevendo aquele código, começasse a fazer, a olhar a documentação, a verificar como que ele poderia resolver aquele código que era feito de uma maneira X no Oracle, como é que ele poderia fazer isso no Postgres. E aí, eles começaram a descobrir que o Postgres te oferece uma gama grande de soluções, de ferramentas, de funções já prontas, de funções que eu posso criar. Então, começou a ter uma diferença, uma mudança na cultura da equipe, de começar a enxergar o banco de dados não só como um lugar onde eu guardo os dados da aplicação, mas sim como eu posso resolver isso melhor no banco de dados. Então, começou uma mudança grande. Também, já começamos a fazer implementação de versionamento, e também colocamos um tarefeiro, um AdMine, para poder organizar as tarefas da equipe durante essa migração. Porque a migração começou, mas o software também ainda tinha mudanças. Então, quando virasse a chave lá em dezembro, o que foi alterado ainda na introdução que ainda usava o Oracle, também tinha que estar com essas novas implementações já funcionando também no Postgres. As atualizações tinham que andar nos dois lados. Teste de carga e métricas de tempo. Até então, a gente imaginava de fazer uma extração do OR2PG, gerar um script de dados e trazer esse script para dentro do Postgres, lendo um data file, lendo um arquivo, um script gerado no modo texto. Isso ficou inviável. Só uma das tabelas, só um dos esquemas, se não me engano, deu 46 gigas do TXT. O arquivo final, o arquivo de output do banco de dados. E tinha uma questão também de migrar isso para um outro data center. Então, ficava inviável. Ficou completamente inviável fazer dessa forma. Então, migração de via arquivo de saída do OR2PG ficou inviável. Tempo de ajuste dos dados após a migração. Ou seja, eu importo, mas, no mesmo tempo, eu tenho que, depois, fazer um vácuo, fazer um analise, fazer a criação dos índices. Então, por mais que eu termine a carga dos dados agora, eu ainda tenho tempo para liberar o banco para produção. Então, tudo isso tinha que ser levado em conta. Janela comprometida e um alto risco caso o processo falhasse. Ou seja, se eu tivesse um problema, um carácter especial dentro do meu arquivo, lá eu poderia ter um problema e parar a migração. Então, como é que a gente fez? Como é que foi na prática? A gente montou uma outra estratégia. Então, a migração ia ser direta para o Postgres através do Oracle 2PG. Então, o que a gente fez? A gente configurou a ferramenta para que se conectasse no Oracle, trouxesse uma carga de dados, transformasse a carga de dados e já fizesse um input direto no Postgres. Era esse laboratório até que estava pronto ali para a gente fazer. Criação de um conjunto de scripts que monitorava a aplicação, a migração. Então, no momento que startasse isso, ia ter todo um agendamento de ele começar por um esquema, verificar como é que o esquema estava indo, a hora que a gente determinasse esse, botava, fazia, inclusive, alterações de table space para mandar isso para um, para mandar aqueles dados que já estavam migrados para um table space separado e aí liberar aquele table space mais rápido para a nova migração do próximo esquema. Então, a gente fez uma série de monitoramento e de ações para que essa migração fosse ocorrendo de uma forma mais dinâmica. cada esquema importado com sucesso disparava seus respectivos ajustes, criação de índice, criação de constraints. Redução da janela de tempo, possibilidade de agir em caso de falha com essa nova estratégia, já que eu não estava trazendo, digamos assim, tudo em uma tacada só, ou todo o wall em uma tacada só. Aqui um breve resumo da migração. 1 TB de dados, 600 GB somente no sistema jurídico, 2.186 tabelas migradas, 23 esquemas, tinha mais ou menos uns 30, acho que 32 quando a gente começou e a gente verificou que alguns nomes precisassem migrados e no final acabou sendo migrados 23. 54 funções e aqui cabe ressaltar o seguinte, essa ferramenta ela te ajuda também nessa parte, ou seja, a gente teve que realmente replicar, refazer packages e procedures e functions que estavam no Oracle, a gente teve que migrar elas para o postings, elas tinham que se comportar da mesma maneira. Muita coisa foi, teve que ser reescrita do zero, mas coisas simples, a própria ferramenta já faz uma tradução para ti. Então, isso também, no laboratório que eu montei, eu usei um esquema de exemplo da Oracle que é um esquema que existe chamado HR. E lá dentro desse HR tem duas procedures, que uma é uma trigger e outra é uma procedure que atualiza um histórico. E ali existe um caso bem específico, tu pega as duas, uma delas, é só tu pegar o arquivo que o Oracle FG gera, compilar no postings, ela sai funcionando. A outra precisa de um ajuste, porque ele chama uma procedure interna e aí essa procedure tu tem que fazer um pequeno ajuste colocando um perform na frente. Então, existe trabalho manual para ser feito nisso aqui, código fonte de banco de dados? Sim, código fonte de PL. Precisa ser feito um ajuste, mas essa ferramenta já te ajuda pelo menos com isso. Então, coisas assim simples, que nem um decode, isso vai se tornar um case when dentro do postings, um NVR vai se tornar um qualist dentro do postings, então, uma declaração de cursor vai ser transparente, então, isso, ele já te ajuda bastante, então, tu já não tem o trabalho do zero, vai ter o trabalho de adaptar aquilo que já foi migrado. 41 triggers e no final a gente conseguiu fazer a migração em 13 horas e 48 minutos exatos. então, assim, foi um tempo bem menor do que a gente imaginou. Como é que ficou o cenário após a migração? Então, o postings hoje atende todos os sistemas, hoje, conta com replicação nativa, e também existe um pool de conexões para fazer o balanceamento, para não ficar direto ali na ponta, então, esse cenário atendeu bastante a uma coisa que todo mundo perguntava, era o maior questionamento, era, ah, mas o postings vai dar conta? E o postings, como é que funciona essa replicação nativa? O postings não é multimaster, porque tinha o hack, então, a preocupação era muito grande em função disso, e no fim, atendeu completamente e ficou, assim, uma performance muito boa. Nenhum problema de performance, integração com outros sistemas via FDW, então, aquelas aplicações que se conectavam e faziam, a gente conseguiu fazer muita coisa através de FDW, aí, dessa vez, agora, usando tanto FDW para MySQL, quanto de postings para postings, em outras bases remotas. Então, a gente eliminou várias dessas aplicaçõezinhas que ficavam colhendo dados, conectando uma base, transformando, conectando na outra. Então, isso a gente conseguiu usar os FDWs e o postings para fazer essas soluções. Também, soluções com o uso de JSON, tanto para auditoria, quanto formulários dinâmicos de pesquisa, então, isso, os desenvolvedores começaram a ter essa noção diferente, de conseguir usar essas ferramentas e conseguir enxergar o banco de dados como parte das suas soluções, e não só como aquele repositório de dados, aquele banco de dados que está lá com o DBA e ninguém chega perto. Começou a mudar essa característica. indo além do SGDB. Então, a menor distância entre os DBAs e a equipe de desenvolvimento, essa migração proporcionou isso, e isso é um cenário hoje dentro da empresa. Perda do medo do banco de dados. Antes, qualquer alteração e qualquer coisa que quisesse fazer tinha que passar pelos dois times de DBAs lá e tinha esse receio. Então, por exemplo, existia uma característica que eles queriam apenas usar uma replicação do próprio Oracle, mas tinha todo um custo de licenciamento. Então, novas funcionalidades não precisam de novas licenças agora. Isso você resolve fora do banco. Por isso, você pode resolver no banco. E uma frase que eu escreva toda hora, mas dá para fazer isso no post? Dá, dá. Dá para fazer isso no post. Aqui, infelizmente, era a demonstração que eu ia fazer conectando na minha máquina, numa máquina virtual que está ali. Então, a gente ia extrair o esquema HR, importar para dentro do post, mostrar os dados ali dentro do post. Então, isso está tudo funcionando aqui. É um detalhe de um cabo HDMI ali que acabou não funcionando. Testei em casa e tinha funcionado. E, só volto um pouquinho, essa demonstração, já é a segunda vez que me acontece isso. No PGBR aconteceu a mesma coisa. Não aprendi. Dá, dá para fazer. Só que é um vídeo de 38 minutos. Daquele jeito que eu faço. Mas, assim, dá para, dá para, de repente, mostrar. Tem uma demonstração no YouTube que eu gravei logo depois do PGBR. Então, essa demonstração está lá. Perguntas? Acho que, a gente pode, de repente, mostrar o vídeo ali. Tem tempo? Então, acho que coloca ali para mim, por favor. acho que tu consegue pegar o link. Não, está no 16, acho. O anterior. Você excluiu um slide do meu. rola com o mouse, acho que ele está, de repente, ficou na mesma página no PDF. Só rola com o mouse para cima, para baixo. Aí. Vê se tu consegue, não sei se consegue copiar ali. Ou então, se tu puder acessar o YouTube. aqui nessa demonstração, eu mostro algumas características da ferramenta Oracle 2PG. Por exemplo, parâmetros que a gente, na época que a gente usou, era a versão 12.0 dessa ferramenta. Ela já está na versão 17, que eu olhei ontem. A demonstração que está aqui, ela está na versão, pode colocar a migração, Oracle, ou seja, ou seja, Oracle 2PG. Hora 2PG. Já vai aparecer. É o primeiro aqui. Aí eu acho que tu pode ir para o, já para o meio da palestra aqui. Vamos esperar ele carregar. Assim, o que que demonstra aqui? Demonstra alguns, algumas, características do arquivo de configuração. Então, por exemplo, como é que tu faz para, tem que clicar lá, permitir. Permitir memorizar? É, permitir agora. Acho que daí tu só dá um refresh lá. Aperta lá na, lá em cima. Aperta lá na, aí. Ele foi fazendo, aham, acho que volta um pouquinho, deixa eu ver. Então, o que acontece? Pode voltar, né? Um pouquinho mais. É, aqui eu mostro, mostro, acho que o esquema já está até importado. Esse microfone não chega até aí. Algumas coisas, vai ter que consertar, ou então fazer um trabalho de análise. porque nem tudo é automático. Então, aqui nós vamos ver isso. Perfeito. Se eu puder usar, eu te agradeço. É que eu sei de um jeitinho, onde é que estão as. Então, bom, esse vídeo está no YouTube, então, quem quiser acessar depois, ele está disponível lá. Aqui, eu começo a demonstrar como é que funciona, o que que tu tem que, quais são os parâmetros que tu tem que usar. Então, aqui ele está fazendo uma conexão com o Oracle, pegando aquelas variáveis, aqui. Aqui já é um script gerado pelo Oracle.tpg, aonde ele usa aqui as, gera todo o script, o DDL já pronto no formato Postgres. Aqui, já vou importar, então, no momento que eu gerei lá, já estou importando o meu script gerado pelo Oracle.tpg para dentro da base Postgres. Aqui tem um, ele já criou, ele já criou, então, um esquema para mim chamado HR, conforme o que estava no Oracle. Vou ir passando aqui, porque o vídeo é um pouco extenso. Aqui eu mostro, então, pelo PSQL, as tabelas criadas, aqui também pelo PGDmin, dá um refresh lá. Olha lá as tabelas. Esse esquema no Oracle, ele é composto de sete tabelas. As tabelas estão aqui. Mais para diante, aqui, ele vai extrair as views. Então, as views estão extraídas, estão aqui dentro. As triggers. E aí, agora aqui, vai importar as procedures. E aqui, daí vai mostrar aqui a diferença que eu tinha falado. Então, por exemplo, esse código aqui, se eu for executar ele, não vai funcionar. Porque existe uma diferença na chamada lá do Oracle. Então, por exemplo, aqui no Oracle, existe ali. Aqui eu mostro a diferença, por exemplo, existe um High Application Error. Quando essa PL foi traduzida para o Postgres, ela veio com o High Exceptional. Então, essa tradução de código-fonte, a ferramenta já ajuda bastante. Coisas assim, que tu precisaria perder mais tempo fazendo, o grosso do trabalho ele vai fazer para ti. Então, tu vai ter o trabalho de adaptar aquele código, ou se tu achar que o código está muito ruim, reescrever ele do zero. Mas, essa opção tu já tem. Aqui, então, ele dá o erro na hora de trazer a trigger. Por quê? Porque ele está chamando uma procedure no formato Oracle. isso ele não conseguiu entender, ele não conseguiu traduzir. Agora, nós vamos editar aqui, então. Vou chamar ela agora. Agora, ela compilou. E aí, depois, tem mais o teste que eu faço dessa procedure. Aqui, a maneira como é que eu trago. Então, aqui os parâmetros de conexão de conexão lá do ORD-PG. É a linha que faz a chamada. E aqui, em si, já é a cópia dos dados. Essa migração, esse case, ele foi feito para copiar direto, para fazer o insert, na verdade, o copy direto para dentro do Postgres. Então, é isso que ele está fazendo agora. Eu já estou com a minha estrutura dentro do banco, já estou com as minhas views, com as minhas procedures. Agora, eu vou trazer os dados. Então, eu estou passando os parâmetros para ele, ele está conectando no Oracle e fazendo um fetch das tabelas lá. Isso aqui, depois eu mostro no vídeo aqui, como é que é feito, por que existe essas filtragens de 10 em 10 mil. E ele já pega isso aqui, transforma na memória no formato Postgres e a gente já faz o copy diretamente para dentro da base. Aqui está mostrando mostrando aqui as relações. Aqui eu estou conectando no Oracle, mostrando lá os dados. Mais aqui para frente, eu só queria aqui eu faço um teste da trigger, mudando lá o é uma trigger que faz um histórico dentro de uma tabela. Então, aqui eu faço um update na tabela e demonstro que a trigger está funcionando dentro do Postgres também. Vou passar aqui adiante, eu quero ir mais... Não sei quanto tempo ainda tem. Eu quero ir lá para os parâmetros que eu acho importante. Aqui é a ferramenta e aqui eu vou entrar no arquivo de configuração. Aqui vai ficar um pouco escuro. Então, assim, alguns parâmetros que são importantes lá dentro do Oracle TPG. Então, existe um parâmetro onde eu consigo dizer o seguinte, eu tenho um owner de 100 tabelas, mas eu quero trazer apenas algumas. Então, posso tanto colocar um alô quanto um dn e posso mandar excluir algumas tabelas da migração. Aqui também tem um parâmetro importante que é o seguinte, no momento que eu trago o meu DDL, ou eu trago ele somente com a estrutura das tabelas e sem os relacionamentos, ou eu crio os relacionamentos como deferable, as minhas eficazes como deferable constraintes, ou seja, elas só vão ser testadas no final da minha transação, ou eu posso dizer para a própria ferramenta fazer o seguinte, drop as FKs quando for fazer o load dos dados e recria elas depois. Então, assim, isso é uma escolha de vocês e a própria ferramenta vai se encarregar de fazer isso. Ou criar as suas constraintes já como os deferable, ou seja, elas vão ser testadas no final da transação, essa transação do ordem de pedir é uma transação padrão como de serializable, ou seja, uma transação que ela vai iniciar e depende de read com ted, e ele só vai testar os relacionamentos quando tiver todos os dados lá, então não vou ter maiores problemas de um dado não estar em uma tabela filho. Ou então eu posso dizer o seguinte para ele, não, drop as FKs antes de começar, carrega tudo e depois recria de novo. Aqui também, deixa eu ver o que mais tem aqui, posso mandar a gente desabilitar as triggers também, que é interessante. Aqui são os parâmetros de conexão com o Postgres, ou seja, no momento de fazer o carregamento dos dados, onde é que ele vai conectar, então eu passo aqui o endereço, porta e usuário. Interessante que o usuário do Oracle, quando vocês forem fazer algum tipo de migração usando essa ferramenta, que ele tenha poderes de DBA, porque no momento que ele vai fazer a migração, vai fazer o carregamento e o FAT dos dados no Oracle, ele consulta as tabelas de sistema, então é interessante também que o usuário que vocês utilizem para fazer a conexão para o Oracle com essa ferramenta, tenha poderes de SIS, SIS Admin ou SIS DBA. Aqui eu acho que tem mais um ou outro parâmetro, aqui o data limit, ou seja, a quantidade de dados que eu quero trazer a cada vez que eu vou ir no Oracle, e esses dados aí, isso interfere em tamanho de memória que eu tenho para fazer essa migração, quanto mais dados eu vou buscar de uma vez, mais dados eu vou consumir em memória para fazer o parse, ou seja, ele vai pegar aqueles dados, vai transformar isso num script SQL para carregar no post, então esse tamanho de FAT que eu estou buscando interfere bastante. Aqui um caso da migração que a gente teve lá bastante, que foi o seguinte, aqueles campos number do Oracle, eu tinha que tomar uma decisão, ou trazia eles como numérico no Postgres, e a maioria deles eram inteiros, ou eu trazia eles como, o padrão é o Oracle, eu tinha que trazer eles como big inch, e aí os meus índices do Postgres ficaram gigantescos, a base ficou muito maior do que a base que estava lá no Oracle, ou eu trazia todos eles como íntegra, e aí mapeava os erros na hora que ele ia fazer um search, um copy de um valor numérico. Então, eu tive que fazer todo o mapeamento, todo o teste de aplicação, e aí eu descobri um monte de campo lá que estava, o campo, foi pelo nome dele, foi pesquisando no catálogo, para achar os campos onde, por exemplo, era percentual, onde era valor, para daí sim ajustar a minha, a minha estrutura no Postgres para receber esses dados. Porque como o DBA não definiu lá, se tem uma definição de máscara, é perfeito, a ferramenta vai entender. Agora, se não tem, aí você tem que definir se você quer isso ou como big-int, ou como numérico, ou como inteiro. Eu resolvi trazer tudo como inteiro, porque a maioria era inteira, porque a modelagem não existia, praticamente, e aí fui mapeando meio que na mão, o que estava dando erro para ajustar depois. E aí, quando isso foi ajustado, o tamanho das bases ficou praticamente igual, uma diferença de, no máximo, 5%. Não tinha, não ficou nem maior nem menor o tamanho do banco depois de importar. Data limit, ok, tem mais dois parâmetros aqui que eu quero mostrar que são interessantes, que é o seguinte, como lá a gente tinha bastante dados de, de, de texto, eu tenho bastante notícia, complemento de processo, processo jurídico, então tinha bastante, no Oracle eles usavam um selob, aqui no Postgres, todos eles vieram como text. Então, o que acontece, tem um comando, tem uma, aqui também é interessante, que é o seguinte, para mim, se eu tenho vários processadores no meu, tanto no meu Oracle, quanto no meu Postgres, eu posso dividir essa carga nos processadores. Então, eu posso dizer quantos jobs e quantos, quantos jobs do Postgres e quantos jobs no Oracle eu quero. então ele vai quebrando aquelas inserções para dentro dos processadores. Habilitando, habilitando também o parallel carry no Oracle, eu consigo também otimizar a busca lá na hora de trazer os dados, também diminui um pouco o tempo de migração. Esse parâmetro, parallel tables, ele é novo dessa versão, na época que a gente usou a ferramenta não tinha. então jobs, número de conexões paralelas no Postgres e Oracle Copies, número de conexões paralelas no Oracle. Eu estava falando antes do, aqui se eu quero habilitar ou não a conversão de PL e SQL, e outro parâmetro que é o long line read, deixa eu ver se ele aparece aqui. Estravou? Não. Mas existe um parâmetro ali que é o long line read text, algo assim, ou seja, o tamanho, esse módulo é todo feito em Perl, essa aplicação, o order to PD. E aí existe um limite de memória para esses campos longos de texto, e aí ele explode se caso não estiver configurado. Então existe um parâmetro lá dentro da ferramenta que você consegue aumentar essa memória. Então a gente teve problemas lá durante os testes de simplesmente parar ou estourar a memória do order to PD e ele cair porque o dado que estava lá dentro do campo era muito extenso, tinha muito texto e ele quebrava. Bom, pessoal, eu acho que era isso. Deixa eu ver se eu tenho mais uma anotação aqui. Mas eu acho que era isso. Pelo menos o vídeo deu para ter uma ideia básica na desmigração, uma pena que não consegui fazer aqui online na hora. Perguntas? Na modelagem, arrumar, arrumar assim a estrutura para receber. Isso deu mais trabalho. Fiz uma PL gigante consultando o catálogo e verificando esse campo é um código, ele pode ser um APK, ele pode ser isso, ele pode ser aquilo, pode, então, isso deu mais trabalho. Depois que migrou, virou, ficou uma instância de postgres com replicação nativa e com um balanceamento para consultas, isso. Então, ele ficou, se fugiu o termo, server, ficou um slave, ficou um slave para leitura, ficou replicando e ao mesmo tempo utilizado para leitura. Então, ficou dessa maneira e não teve nenhum problema de performance. Então, usou replicação nativa dentro do mesmo data center e depois foi sendo plugado outras replicações mais para backup daí, inclusive no slave. Então, ficou bem tranquilo, replicação nativa atendeu perfeitamente. Extreme replication, desculpa. O hardware do Oracle, se não me engano, tinha 62 GB de RAM, era uma máquina com 48 núcleos, o do postgres era um pouco menor. Depois, essa instalação foi migrada para esse hardware. Hoje, essa instância de postgres, ela roda, se não me engano, com 100 GB de RAM e 64 núcleos. mas na época era 48 núcleos no Oracle e 64 GB de RAM, se não me engano. Para o postgres, se não me engano, foi 40 GB de RAM e 32 núcleos, algo assim. Tinha que ter anotado isso, esqueci, mas mais ou menos isso aí. Hoje, esse hardware foi migrado, então, ele usa as máquinas que estavam para o Oracle hoje estão para o postgres. O Oracle saiu e veio para Porto Alegre. Isso ficava todo hospedado em um datacenter. Mais alguma pergunta? É isso, então. Então, tá. Sim, foram reescritas. A gente teve esse tempo ali, então, a gente dedicou uma equipe para reescrever código. Então, isso foi interessante porque a gente conseguiu ver bastante coisa que precisava ser melhorada no SQL, Tinha muito SQL que era, assim, ruim. A gente também fez um treinamento interno, o pessoal utiliza assim, faz assim, usa isso, usa aquilo. Mas, sim, teve que refazer bastante coisa. Eles estão migrando essa aplicação, essa aplicação jurídica, eles estão migrando. E agora estão usando, vão continuar usando PHP, mas, não me lembram qual era o framework, não era Zend, testaram vários frameworks lá, tanto de front-end quanto back-end, para deixar mais transparente, usar um ORM, algo assim, para deixar um pouco mais, menos empedrado, digamos. Mas o código, antes, era aquele PHP clássico que tu abre, está o select aberto lá e tinha que alterar. E as aplicações do Outnet tiveram que ser refeitas. A principal foi dinheiro, não é? A principal foi dinheiro. Mas, assim, já tinha, eles fizeram uma consulta, foram verificar outras soluções, chamaram um professor, inclusive aqui da PUC, para conversar com eles lá. E fizeram, acho que, um estudo inicial do Postgres e decidiram ir para cima, decidiram migrar. Eu fiquei bem contente, assim, uns projetos que me orgulho bastante ter participado, ter liderado, assim, porque eles estavam procurando alguém para fazer e é difícil tu encontrar, assim, DBA, Postgres. Não tem, eu também não me considero um DBA, eu trabalho com desenvolvimento também, trabalho com implantação de sistemas também. Mas tu não tem um cursinho lá até aqui, tem hoje no mercado, mas não é que nem o Oracle, o cara é profissão DBA Oracle. DBA Postgres, geralmente, tu faz N coisas também, não é só o DBA Postgres. Então, quando eles entraram em contato comigo, eu aceitei o desafio e, sinceramente, no início, eu tive até um pouco de receio se ia dar certo, porque foi bem complicado, assim, uma resistência grande no início dos DBAs Oracle, no início, assim, não digo nem de passar de conhecimento, porque eu precisei só da senha do CIS, mas, assim, de dizer que não ia funcionar, de que não ia aguentar, de que ia, engraçado que eles usavam um hack, só que, sinceramente, longe desse hack ficava sempre lá embaixo e tu não via aquele, aquela necessidade de ter. E a maior preocupação, a maior pergunta, toda vez, era, ah, mas e o Postgres, e o Postgres Multimaster, vamos botar isso aí em Multimaster, precisamos, e se cair, e se isso, isso era uma coisa que toda hora vinha batendo na tecla, assim, sabe, e aí, até cogitaram do Postgres XL e tal, não, vamos para o Postgres, vamos com replicação nativa, com o Stream Replication, que vai dar certo. Então, a gerência também apoiou bastante, então, como tinha o aval da própria empresa, que não, nós vamos migrar, então, acho que se tivesse partido da TI em si, do pessoal ali, não sei se teria dado tanto certo, mas a gerência ajudou bastante. O objetivo era forçar tanto o erro, porque como a aplicação não tinha um ORM, então, o código estava lá dentro do PHP, a ideia era que, se tivesse alguma coisa que tivesse ficado para trás, já ia dar erro ali, ia ser um código Oracle, um SQL de Oracle, tentando rodar em cima do Postgres e ia pegar no log. Esse era um dos motivos, mas o motivo principal era forçar o pessoal a reescrever, a reescrever no formato Postgres, digamos assim, no formato SQL, mais padrão, o Postgres era bem aderente ao ISO. Então, a ideia era fazer o cara pensar, não, por que isso aqui é feito assim? E tinha algumas coisas meio bizarras também, lá dentro do código que estava lá, porque foram passando vários programadores, vários desenvolvedores, começou com o cara fazendo, e aí a equipe cresceu, a empresa, ela teve um crescimento muito rápido, uma empresa de um ano para o, de dois anos assim, de fundação, já estava com mais de 100 funcionários dentro, e já com mais de 50 mil clientes, eles fecharam uma parceria com a OAB, então, cada advogado que se formava já recebia licença do sistema e já ia sendo usando, então, houve um boom muito grande da empresa. E aí a aplicação foi sendo feita na Lago Horse. Então, a ideia era fazer com que estourasse o erro e fazer com que o cara olhasse que não, mas, então, teve bastante coisa de, ah, vamos sentar aqui, vamos ver como é que é SQL, ia ser, vai funcionar no Postgres. Então, por exemplo, a questão de data, de trabalhar com data no Postgres, de trabalhar com, com, com uma ideia de coisa, sabe, tipo, ah, com funções, funções do próprio Postgres, funções de agregação, Windows Functions, sabe, então, a ideia era forçar mesmo o cara a, já pegar a ideia do Postgres na cabeça, assim, sabe. de, desculpa? Olha, aí, eu não sei te dizer, assim, o, porque a gente terminou a migração e logo eu fui para outro projeto, né, então, eu não tenho esses dados, assim, não tenho essa ideia, assim, mas, olha, eu acredito que foi, foi muito rápido, assim, porque, eles contrataram, me contrataram na época, né, para fazer, para fazer a migração e nós utilizamos a equipe interna lá dentro, né, e hardware também, investimento foi quase nulo, porque já tinha, e, então, acho que o retorno foi bem rápido, assim, de, pensa, a gente começou em abril, em dezembro a gente virou, né, então, foi um projeto curto, pensando no tamanho que era a migração, e, em dezembro, já não precisou renovar a licença do, porque a ideia era terminar em dezembro, para não precisar renovar a licença já no ano que vem, né, então, já não precisou nem isso. Mais alguém? Isso aí? Bom, pessoal, agradeço, então, peço desculpas pelo inconveniente aqui da aplicação, estou aí no evento, se a gente quiser bater um papo aí, conversar um pouco, estou por aí. Muito obrigado. Obrigado.